Música 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 Eu sei que eu já estou atrasada Eu estou saindo, estou saindo Eu te vejo daqui um pouquinho, ok? Beijo, tchau! Tá bom Eu estou chamando um cara agora Beijo, tchau! Música 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 O que é o Ricardo? Não vou te dizer nada. Não vou te dizer nada, não vou te dizer nada. Onde está o local? Onde está o local? Entende? Onde está o local? Onde está o local? Entende? Onde está o local? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto